Já não vivo, ouço, ouço Já não vivo, ouço, ouço Mas fez com o meu ponto de abonação Agora diz que tudo já passou Que diz só nada que voltar pra mim Você não sabe o que eu sofri O que eu receio que eu sou rei Para me curar de ti Você não sabe o que eu sofri Você não sabe o que eu receio Para me curar Você deve estar louco, louco, louco da cabeça Você deve estar louco, louco, louco da cabeça Só pode estar louco, louco, louco da cabeça Só pode estar louco, louco, louco da cabeça Eu prefiro morrer do que está com você Deus me livre de ti Eu me livre de ti Eu me livre de ti Eu prefiro morrer do que está com você Deus me livre de ti Eu 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 me livre de ti